É o W no G, Splatfuck, tá bom? É o W no G, Splatfuck, tá bom? É o W no G, Splatfuck, tá bom? Diretamente é, Nestante Lovefuck Linda por dentro e por fora, amiga, amante Da natureza esculpida por Deus Sua beleza, inexplicável, com certeza Joga na linha branda, solteira, não é comprometida Experiente, marrentona, bate de frente com as estatísticas Sábia, feliz e vai, mostra que é capaz Não dá moral pra qualquer vacilão Junto com as amigas de copo na mão Quero bebega, sem sombra de dúvida Ela vai te pressionar, educada Até no modo de se expressar Baby de princesa, adora ir pro Guarujá Deixa ela extravasar Curtindo a noite, gosta de zoar Mexe o cabelo pra lá e pra cá Dando tchauzinho dentro do jaguar Deixa ela extravasar Curtindo a noite, gosta de zoar Mexe o cabelo pra lá e pra cá Dando tchauzinho dentro do jaguar Nega Cê é tudo de bom Nega É pra você que eu fiz essa canção Nega Cê é tudo de bom Nega É pra você que eu fiz essa canção Linda por dentro e por fora, amiga, amante da natureza esculpida por Deus Sua beleza Inexplicável Com certeza Joga na linha branda Solteira Não é comprometida Experiente Marrentona Bate de frente com as estatísticas Sábia feliz e vai Mostra que é capaz Não dá moral pra qualquer vacilão Junto com as amigas de copo na mão Quero me pegar Sem sombra de dúvida Ela vai te pressionar Educada Até no modo de se expressar Pepe de princesa, adora ir pro Guarujá Deixa ela estravar Deixa ela estravar Vazar Curtindo a noite Gosta de zoar Fecha o cabelo Pra lá e pra cá Dando tchauzinho dentro do jaguar Deixa ela estravar Vazar Curtindo a noite Gosta de zoar Fecha o cabelo Pra lá e pra cá Dando tchauzinho dentro do jaguar Nega Cê é tudo de bom Nega É pra você que eu fiz essa canção Nega Cê é tudo de bom Nega É pra você que eu fiz essa canção LWG É o WG Explode Funk tá bom?